Eu sou Erick Van Cleef, eu sou zootecnista, mestre e doutor em zootecnia, então a minha minha carreira começou ainda na graduação, com iniciação científica, despertei o interesse na área de pesquisa e depois na área de ensino em si, de magistério, então tracei aí uma rota na área acadêmica, então fiz meu mestrado, meu doutorado, fiz uma especialização na área de julgamento, fiz também dois pós-doutorados, saí para o exterior, para os Estados Unidos, onde eu realizei um pós-doutorado na Kansas State University, então após retornar eu assumi um projeto de pesquisa na Unesp de Abuticabal, e logo depois que encerrou esse projeto, eu acabei vindo aqui para a UFM. Então, iniciei aqui minha carreira no Magistério Superior há quatro anos, junto com outros docentes, né, inclusive o professor Flávio, que também iniciou basicamente na mesma semana que eu aqui. Então assim, quando a gente chegou, a gente começou a fazer algumas reuniões, participar de alguns eventos, convidar alguns produtores rurais aqui da região para conversar e descobrir quais eram as demandas que eles tinham em relação à sua própria produção, o que que a gente poderia auxiliar para melhorar a produção dessas propriedades. Então, a gente fez algumas parcerias, inclusive aqui com o Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama, até então a gente não tinha ainda um local, uma fazenda escola para instalar os nossos experimentos, então nós buscamos os produtores, então instalamos alguns experimentos em áreas de produtores e alguns experimentos aqui, como esse, aqui na área do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Iturama. Então, esse experimento, particularmente, é um experimento que a gente delineou um projeto, submeteu ele para ser apreciado pelo CNPq, que é uma agência de fomento nacional. Então, esse projeto foi aprovado e ganhou aí um financiamento para ser desenvolvido. O que é esperado com os resultados da pesquisa? Aqui a gente está buscando avaliar e mostrar para o produtor aqui da região algumas possibilidades de instalação de sistemas de produção alternativos. Então, a gente tem aqui um sistema integrado de produção agropecuária. Então, o que é um sistema integrado de produção agropecuária? Ele visa, ele tem a premissa de integrar alguns componentes, tanto com cultivos agrícolas, quanto com produção animal, visando, então, aproveitar o sinergismo que existe entre os componentes. Então, aqui a gente tem especificamente nesse tratamento aqui, como vocês estão vendo, a gente tem milho, a gente tem uma forrageira, no caso aqui é o capim maçai, e a gente tem um componente arbóreo, que no caso nosso aqui é um componente arbustivo, que também serve para a alimentação dos animais. Então, esse projeto envolve uma série de instituições, então, temos muitos parceiros. Então, como o Pedro falou anteriormente, a gente tem parceria com o pessoal da Embrapa, Tabuleiros Costeiros, com a Unesp de Jabuticabal, com a Universidade da Flórida. Então, são vários pesquisadores, vários pesquisadores aqui de Iturama também. Então, é um projeto multidisciplinar. Então, a gente está tentando entender uma série de variáveis envolvidas na adoção de um sistema integrado aqui na nossa região. Então, esse aqui é o primeiro projeto. Então, são envolvidos, além dos pesquisadores que eu elenquei, também tem os servidores técnico-administrativos, nossos técnicos de laboratório, nossos agrônomos, nossos alunos de graduação. Então, a gente tem basicamente três grupos de estudo e pesquisa que estão envolvidos aqui diretamente para a obtenção dos resultados aqui desse projeto. Então, esse aqui é um projeto de dois anos inicialmente que vai ser prorrogado por um terceiro ano e a gente pretende, então, avaliar a produção e as características de cada componente, tanto do milho, quanto do capim, quanto do nosso componente arbóreo. Então, com isso, a gente pretende, no final das contas, divulgar esses resultados para os produtores aqui da região e tentar fazer com que eles enxerguem a potencialidade de adotar um tipo de sistema desse. Então, o objetivo final desse sistema aqui é que a gente consiga otimizar o uso da área, fazendo um sistema bastante sustentável e, com isso, diminuir o risco que o produtor rural tem aí dentro das atividades que ele adota na propriedade. Como funcionam os editais e o financiamento da pesquisa? Bom, então, essa é uma pesquisa financiada. E como é que a gente consegue um financiamento desse tipo? Então, a gente escreve um projeto, a gente inclui a equipe proponente do projeto. Então, normalmente, escolhemos os especialistas em cada área específica de cada variável que a gente quer avaliar e a gente submete esse projeto em editais específicos de financiamento. Então, por exemplo, o CNPq abre um edital chamado Edital Universal que todas as equipes de pesquisa de todas as áreas no Brasil inteiro submetem esses projetos e existem algumas faixas de financiamento das mais até R$ 30 mil, até R$ 60 mil, até R$ 120 mil e os pesquisadores se encaixam em uma dessas faixas e submetem os seus projetos para avaliação. Esse projeto também pode ser financiado por uma empresa, pode ser financiado por um produtor, pode ser financiado por uma outra instituição. Mas, nesse caso aqui, foi enviado para esse Edital Universal, esse projeto concorreu com diversos projetos de diversas áreas e ele foi ranqueado e aí foi concedido, então, esse financiamento. Então, esse auxílio financeiro, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para a gente fazer as análises, para comprar reagentes, para pagar algum tipo de serviço que a gente não tenha disponível aqui na nossa instituição. A gente também utiliza essa verba para viagens e diárias dos pesquisadores envolvidos para irem até outras instituições, desenvolverem essas análises. Então, esse recurso financeiro é utilizado estritamente para a obtenção dos resultados que depois a gente tem que prestar contas, tanto a parte financeira quanto a parte científica do ensaio. Então, após o final do período de vigência desse projeto, é enviado um relatório financeiro e é enviado um relatório científico relacionado aos dados que a gente estava propondo obter e os dados que, de fato, a gente obteve com essa pesquisa. Qual será o futuro dessa pesquisa? Bom, então, ao final do nosso ensaio, a gente vai gerar dados. Esses dados vão ser publicados na forma técnica e na forma científica. Vão fazer um evento técnico com a presença de produtores e também a parte científica, toda a parte envolvendo as variáveis que foram avaliadas vão ser divulgadas em revistas científicas para ficarem disponíveis mundialmente. Então, depois que a gente terminar essa primeira fase, que é a fase obrigatória que a gente tem que cumprir de acordo com o edital, a gente vai sentar com os produtores, com o pessoal do Sindicato dos Produtores Rurais e a gente vai definir os próximos passos para essa pesquisa. Então, é possível que a gente, dependendo dos resultados que a gente obtiver, é possível que a gente continue mais alguns anos ou é possível que a gente troque alguns dos componentes para atender a demanda aqui dos produtores da região. Confira agora os depoimentos de alguns discentes do curso de Agronomia, começando pelo Pedro Henrique, que atualmente está formado no curso de Agronomia e faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bovinocultura, NEP-BOV. Qual é o experimento e quais os resultados esperados e qual sua utilidade? Então, aqui a gente tem mais um experimento da equipe do NEP-BOV. Nesse experimento aqui a gente está trabalhando com o capim tífito 85 e vamos trabalhar aqui relacionando algumas alturas de corte, adubação, dose de adubação nitrogenada e períodos de corte. Então, a gente trabalha aí com... Nós temos aqui seis tratamentos, né? Divididos em 24 parcelas. Seis tratamentos distribuídos em 24 parcelas. E a gente está trabalhando com essa forrageira porque ela é uma forrageira de grande aptidão para a região. Então, a gente consegue trabalhar com esse capim aqui. Ele apresenta uma boa produtividade e, entretanto, ele demanda um nível tecnológico maior. Quando eu falo nível tecnológico, isso significa ações de manejo, como, por exemplo, altura de corte correta, dose de adubação correta e também período ou época de corte correta. Então, ele é um capim que tem uma grande resposta, mas a gente tem que investir nele um pouco. Esse um pouco que eu falei é investir em manejo, adubação, né? Então, aqui a gente está buscando trabalhar os diferentes manejos que são recomendados para a cultura, para esse capim, nessas condições. E a gente quer buscar a produção de feno de maior qualidade e também maior quantidade possível. Então, é isso que a gente está trabalhando aqui. Esse é mais um dos nossos experimentos. A gente espera que a gente trabalhando com maiores alturas e com maiores doses de adubação nitrogenada. Esse capim, ele melhora os seus componentes digestíveis e tem uma quantidade maior quando a gente for produzir o feno. Até então, a gente não tem resultados, mas esses são os esperados. A gente faz análise semanalmente aqui. É um experimento que demanda uma equipe grande e também muito manejo. Então, muitas análises, a gente trabalha um trabalho bem intenso. Entretanto, a gente não tem nenhum resultado ainda. A gente não analisou nada. A gente tem bastante dado, mas a gente ainda não analisou esses dados. Então, o esperado seja que o tratamento que receba uma maior quantidade de adubação nitrogenada e um período de corte maior, um período de desenvolvimento maior, que nos forneça um feno de maior qualidade e maior quantidade. Qual o seu interesse pela pesquisa científica? Bom, em 2018, eu comecei trabalhando com a minha primeira iniciação científica. Eu tinha curiosidade pela área científica da universidade. Então, fui procurar trabalhar com essa área. E consegui a minha primeira bolsa de iniciação científica. Na época, pela FAPEMIG. E dali em diante, eu renovei por mais um ano Então, conduzi dois experimentos com bolsa, fora os outros experimentos sem bolsa. Então, fui gostando cada vez mais. Participei de congressos, tanto nacionais quanto internacionais. Recebi premiações em apresentações orais de experimentos, inclusive, que a gente conduziu aqui na UFTM, aqui em Turama. E cada vez mais vim gostando da área. E agora, pretendo dar seguimento, ingressando aí agora, depois de formado. Já estou no décimo período. Ingressando aí no mestrado. E dando seguimento, quem sabe um dia, num doutorado. Então, o que despertou o meu interesse na área foi a ciência em si. Que é a gente trabalhar os dados aqui na universidade. E levar esses dados já processados para o produtor. E ajudar o produtor no dia a dia. Aumentando o seu nível de produção aí. E esclarecendo algumas dúvidas que eles têm. Então, o principal motivo que me motivou a trabalhar com a pesquisa foi auxiliar. É o motivo que isso auxilia o produtor rural. Qual sua função nesse projeto? Eu sou o aluno coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bovino Cultura. Que é o NEPBOV. O NEPBOV, ele é um núcleo cadastrado no CNPq. E registrado também como grupo de extensão aqui na UFTM. A gente trabalha com diversos experimentos na área de bovinocultura. E esse daqui, como exemplo, é um deles. Aqui, nesse experimento, a gente tem diversos experimentos acontecendo atualmente. E esse daqui, em especial, porque a gente tem ele como... Ele recebeu o fomento do CNPq. Então, a gente recebeu uma verba aí para trabalhar com ele. E aqui a gente está trabalhando com tratamentos, interagindo o milho. A cultura do milho, o capim e a glicídia. Que é uma planta que vem sendo trabalhada agora com a gente, em conjunto com a Embrapa, tabuleiros costeiros. E a gente está descobrindo cada vez mais sobre essa planta. E a gente resolveu colocar ela num sistema integrado, que é o que a gente vê aqui no caso. Que é ela em consórcio, em integração com o milho e com o capim. Então, a gente está fazendo as avaliações praticamente semanalmente. A gente faz todas as avaliações necessárias. E com isso, a gente vem descobrindo cada vez mais sobre essa planta. E interação com esses outros componentes. E a gente quer saber no que ela pode contribuir para a produção de bovinos no Brasil. Então, fora esse experimento, tem outros acontecendo. Quais pontos positivos você encontrou com essa pesquisa? Bom, como ponto positivo dessa pesquisa, a gente pode citar, né? Que é trabalhar com a glicídia. Que é uma planta que vem se adaptando muito bem na região, como vocês podem ver. Aqui a gente está com pouco mais de um ano de plantio dessa glicídia. E ela já está com esse porte. E a gente já fez algumas fodas nela. E mesmo assim, ela está com um vigor muito alto. E esse alimento serve, mesmo na época da seca, ele serve como fonte nutricional em abundante quantidade. E uma qualidade muito boa para a gente fornecer para os animais. Aqui na cidade de Iturama, a gente tem a estação do ano seca e chuvosa muito bem definida. Então, quando eu falo isso, quer dizer que a gente sabe que alguns meses, por exemplo, de abril até o mês de setembro, a gente quase não tem chuva. Então, essa planta, por ser uma planta de um clima mais tropical, de um clima mais seco, ela vem se adaptando muito bem a Iturama. Então, ela consegue preencher o déficit nutricional que as outras plantas não conseguem nessa época seca do ano. Como, por exemplo, o milho, que a gente não consegue produzir na época seca do ano. O capim, que tem uma diminuição da sua produção muito alta. Então, a glicídia pode ser aí para a gente uma alternativa para trabalhar durante o período seco do ano. Aliando aí a alta produtividade dela nessa época e o seu valor nutricional. Não deixando aí acontecer déficits nutritivos na alimentação, principalmente dos bovinos da nossa região. O que pode ser aprendido com o projeto? Bom, eu aprendi com esse projeto que a gente nunca conhece nada em seu total. Porque, por mais que a gente domine algumas técnicas, a gente pode dominar o milho ao seu máximo. A gente pode dominar a produção de forragem ao seu máximo, no caso do capim. Entretanto, isso nunca será o suficiente para a gente trabalhar com a bovinocultura. Então, a gente está trabalhando com um novo componente, que é a glicídia. A glicídia vai agregar volume e qualidade ao material que a gente vai ofertar para os animais se alimentarem durante, não só durante a época seca do ano, mas durante todo o ano. Então, a gente tenta aqui aprender a dominar o conjunto dos componentes, que é uma coisa muito mais trabalhosa do que dominar o componente sozinho. Por exemplo, é bem mais fácil trabalhar só com o plantio do milho, é bem mais fácil trabalhar só com o cultivo da forragem. Então, quando a gente integra esses sistemas, a gente vem aprendendo cada vez mais as demandas desse sistema para a região e como que esse sistema pode nos auxiliar na nossa oferta de forragem para os bovinos. Qual a importância do projeto na sua formação acadêmica? Bom, esse projeto aqui é um projeto grande, como eu já disse. Ele envolve diversos alunos, diversas análises, diversas metodologias que a gente vem trabalhando aqui nessa área. E, com isso, eu consigo aprender cada vez mais, estudando sobre a área de pesquisa e sobre a área de produção de todos os componentes aqui presentes, seja o capim, o milho ou a gliricídia. Então, é uma inovação para a região e é uma inovação quando a gente fala do contexto da própria gliricídia. Então, a gente está trabalhando ela pela primeira vez, unindo outros componentes aqui nessa região. E isso pode ser uma inovação muito grande para o setor pecuário aqui da região. Porque a gente tem visto que essa planta vem se desenvolvendo cada vez mais, mesmo nas condições da época seca de turama. Continuaremos com Gelsimar Oliveira, dissente do nono período do curso de agronomia. Além de ser integrante do NEPBOV, é também produtor rural. Como você conheceu o pesquisador? Então, eu conheci o professor Eric, foi no segundo semestre, no qual eu procurei ele para estar desenvolvendo um projeto de pesquisa voltado para a nutrição animal, onde a gente testou diferentes tipos de suplementação animal. E a gente buscou avaliar quais tipos de suplementação seriam mais adequados para bovinos nelóricos terminados na pasta. Quais os benefícios a pesquisa trouxe para a produção? A pesquisa é interessante porque ela mostra a utilização tanto da gliricídia como do capim maçai. E isso é interessante para mim, do ponto de vista do produtor, de estar colocando os animais na área, tanto para o pastejo do capim maçai, quanto para a utilização das folhas, da gliricídia, que também é rica em proteínas. Então, eu acho que desse ponto de vista é interessante. Como era a rotina da produção antes da pesquisa e o que mudou após? Antes, lá na propriedade, não se adota ainda o sistema de LPF, mas com os resultados promissores que a gente já está observando aqui, é uma possibilidade futuramente de estar se implantando esse sistema. Como você enxerga a pesquisa para a região? Tem um potencial muito grande, principalmente por a gliricídia tolerável a aníquo, baixo nível de ploviosidade. A nossa região aqui que é muito quente, principalmente, e eu vejo ela como um potencial muito grande para fazer um sistema de integração aqui na região. O que você gostaria que fosse pesquisado? Eu gostaria agora que entrasse mais com a parte de experimentação animal. Testar, por exemplo, níveis de suplementação, quais as doses mais dedicadas, testar algum aditivo, algo do tipo, que possa estar mostrando esses dados para o produtor da região também. Porque a região é muito forte em pecuária de corte, né? E um sistema desse de integração, ele vem para agregar. Então, se a gente já está dando os dados do sistema, né? Do sistema de integração do capim-maçai com a gliricídia. Se agora a gente demonstrar também os dados relacionados à questão animal, que seria a suplementação, eu acho que o produtor, ele tem um conhecimento muito grande nas mãos para poder fazer essa decisão. entre adotar ou não o sistema. Qual a importância da associação entre o produtor e a universidade? Bom, eu entendo, eu como aluno, eu entendo uma importância muito grande da universidade, principalmente para a questão do produtor, porque o produtor não sabe desse potencial que a universidade tem a oferecer para nós, produtores. Então, ela vem a agregar. Então, eu falo assim para o produtor, procura uma universidade, procura um pesquisador, que ele vai estar desenvolvendo um projeto adequado para a região, que possa melhorar a sua produtividade e sua rentabilidade da sua fazenda. E essa é a minha dica. Como a universidade tem contribuído para a melhoria das pesquisas científicas? A universidade tem contribuído para o desenvolvimento com apoio financeiro, editais de pesquisa, mas o mais importante que a universidade tem feito é disponibilizar o tempo hábil dos seus docentes para que desenvolvam projetos juntamente com as empresas, com a sociedade, em todo o contato. Uma coisa importante para a gente perceber, nós não havíamos aqui em Turama nenhum projeto de ensino voltado à melhoria do ensino. E atualmente nós temos inúmeros projetos que são desenvolvidos nas escolas e que têm trazido desenvolvimento educacional. Assim como projetos via parceria com o público-privada, que estão iniciando agora e que devem, no curto espaço de tempo, promover o desenvolvimento regional de maneira importante. Qual sua expectativa em relação à pesquisa para a região? A região do Pontal, ela passou durante muitos anos sem nenhum investimento em pesquisa, seja na área de educação, seja na área agronômica, seja na área de desenvolvimento tecnológico e industrial. O que tem acontecido com a vinda da universidade é que se descortina um novo futuro para a região, que significa termos de desenvolvimento local de pesquisa voltados ao ensino, à educação, ao desenvolvimento tecnológico, ao meio ambiente. E tudo isso deve, no curto espaço de tempo, promover uma mudança socioeconômica na região. Uma coisa importante para a gente dizer é que o campus da Universidade de Turão, apesar de pequeno, contar com um número pequeno de docentes, já tem um número muito grande de pesquisas sendo realizadas e sendo apresentadas em congressos, seminários, nacionais e internacionais. E isso deve proporcionar para a região um desenvolvimento tecnológico, científico, que vai marcar a história de Turama. A gente precisa deixar claro que nós já temos em Turama alunos engraciados com prêmios em eventos internacionais, seja na área de educação, seja na área de agronomia, e isso é importante. Lembrando que nós estamos dando o primeiro passo de uma história gigantesca e infinita para Turama. E o campus universitário veio para promover exatamente isso, desenvolvimento científico, tecnológico e cultural de todo o pontal do Triângulo Mineiro. Quais são as perspectivas futuras em relação às pesquisas, tanto para o campus de Turama, como para o município em geral? Bom, então como a gente já está engajado na comunidade como um todo, a gente escuta as necessidades da comunidade, então essas pesquisas, com certeza, o resultado dessas pesquisas, uma outra função da coordenação é promover a divulgação desses resultados. Então a aplicação desses resultados e a divulgação junto dos produtores, então isso vai contribuir com a melhoria da produção, a melhoria das condições de produção desses produtores, e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. e com isso a gente consegue fomentar essa melhoria de forma geral na comunidade. Tchau.